A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias CCB, tudo Bom com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias, irmãos, veja só, dia 20 de novembro de 2021, em São José do Rio Preto, o senhor preparou a feirinha da preparação, o senhor preparou 702 cestas de legumes e verduras e frutas, né? O senhor preparou para a nossa querida Irmandade e também preparou, irmãos, 338 pães, veja só, a feirinha da preparação, vocês vão ver aqui agora no caminhão os irmãos carregando o caminhão, né, irmãos? A nossa querida Irmandade, irmãos, veja só, e mais pra frente, irmão, tem uns irmãos também levando uma carga pra Bahia, pra atendimento dos nossos irmãos ali na Bahia Irmandade, irmãos, vídeo como esse é difícil, né, as pessoas falar, né, irmãos, da congregação, e nós estamos aqui pra dar notícia, né, o que Deus prepara para o seu povo Veja bem, veja bem, feirinha da preparação, você sabe o que é 702 cestas de frutas, legumes e verduras? É muita cesta, viu? Caminhão foi abarrotado de fruta e verduras, né, e mais pães, compraram aí 338 pães, irmãos Isso daí foi aonde? Em São José do Rio Preto Glória a Deus, né, irmãos? E também, como eu já disse, segue aí, também o caminhão dos irmãos indo pra Bahia, levando atendimento na obra de Deus Vamos ver os vídeos? Vamos lá! A preparação hoje é dia 20 do 11 de 2021 Olha lá, os irmãos aqui, como é que é o carregamento aqui na feirinha, no Cea Gespe Feirinha da preparação Hoje é dia 20 do 11 de 2021 Aqui é assim que funciona, né, irmão, ó A turma animada Aqui na Cea Gespe, em São José do Rio Preto Olha lá, ó Pegando o caminhão aqui pra nós ir pra feirinha da preparação Olha a grande quantidade de batata, cebola, legumes que Deus preparou aí, ó Olha os valentes lá, ó Olha como é que eles trabalham aqui, ó Não tiraram? Demais, né, irmão? Vamos lá, irmão, ver o caminhão Preparo descarregado Olha os anjos aí, ó Aqui na feirinha da preparação E aí, Moliseu! Vamos juntos, Diego! Olha lá, ó Olha os anjos lá, ó Olha aí, Diego! Deus abençoe, meus queridos Feirinha da preparação Hoje, dia 20 do 11 de 2021 Paz e Deus a todos que verem esse áudio Que eu, esse vídeo que eu estou fazendo aqui Hoje é dia 16 de novembro De 2021 Inicia-se mais uma missão Saindo da porta da casa do irmão João Batista Um destino ao Nordeste Iremos passar pela Bahia Aonde Deus vai preparar De deixar alguns frutos Pernambuco Paraíba Piauí E regressamos à Bahia E depois pelo Goiás e nós vamos embora Hoje Inicia a viagem Agora é oito horas da manhã Está todo mundo embarcado Está aqui Os frutos que Deus preparou Essa carreta Do nosso irmão Anderson Está carregada Está indo ela Adriana Sua família está indo junto Adriana Deus abençoe Deus guarde Certo? E amanhã ou depois Nós estaremos juntos Se Deus quiser Depois da manhã Nós nos encontra na Bahia Está aqui o Seu Anderson Seu Anderson Fala um Paz de Deus para o povo Que eu vi esse grupo Olha aí Estamos saindo Aqui é A benção de Deus Que Deus tem preparado De entre os nossos irmãos Daqui da cidade Telemocuborba De Curitiba De Curiuva De Ventania De outras localidades De Bagim Baú Enfim Isso aqui é a benção de Deus O amor de Deus No coração De nossos irmãos Que tem nos ajudado Nesta missão Nós somente Se dispomos a fazer A vontade de Deus Aqui esse caminhãozinho Está carregado De móveis E carregado de gente Também Fala aí irmão Assir Esse é o irmão Assir De Tibagi Um irmão Um irmão excelente Companheiro de missão Que já há diversas missões Que nós temos feito No Nordeste Bom Valdir Pela primeira vez Que está indo conosco Sua família está aqui Meio provadinho Não é irmãos? Meio provadinho Mas estão aqui Porque o crente tem que andar apertado Sabe? Mas está bom Em nome do Senhor Jesus Nós iremos fazer esta viagem E voltar Com a ajuda de Deus Quem ouvir Ver este vídeo Ore por nós Para que Deus possa Para que Deus possa Nos proteger Como tem nos protegido O irmão Edson Acabou de sair daqui De casa Orou Pedindo a benção Sobre a nossa viagem E nós estamos aqui Com alegria Com lágrima nos olhos Glorificando a Deus Porque é só Ele Que pode Tragar Pois é linda né irmãos O irmão falou uma palavra-chave Vamos Em nome do Senhor Jesus Quem nunca fez uma viagem Quando entrou dentro do carro Que ligou o carro Falou para a família Vamos em nome do Senhor Jesus Quando põe Deus na frente Irmão Tudo é dissipado Este é o amor Irmão É o amor da obra de Deus Quando nós falamos Da obra de Deus Né Da graça maravilhosa É este o amor Irmão E levar as coisas Para os nossos irmãos Quem precisa Lá no Nordeste Né Que estão lá Passando necessidade Veja bem Primeiro vídeo São José do Rio Preto A feirinha Da preparação E agora Esses irmãos Saíram Para ir Para o Nordeste Paraíba E aí vai indo Levando Imagina um caminhão Quantas toneladas Deve ter Ali de alimento Né Veja bem irmãos Os anjos Os anjos do Senhor Estão trabalhando Em oculto As vezes as pessoas falam Ah Mas a igreja não ajuda Está aí os anjos Irmão As vezes Esses anjos Ajuda Em coleta E ajuda Levando O alimento Né E tem um outro vídeo Que eu vou colocar Para vocês aqui também De um grupo de irmãos Fazendo A casa da irmã Só que Chegou na hora Irmãos Eles estão fazendo A casa da irmã Chegou na hora Que Deus Não sei Deus tomou ali Eles em línguas Né E eles ali Alegre e contente Irmãos E Começou a falar em línguas Olha só Eu vou Eu vou colocar o vídeo Para a gente acabar Essa matéria Né Dos irmãos aí Falando em línguas Uma coisa mais linda Quer ver? Vamos Vamos ouvir aí Vamos lá Anoitecendo E a comunhão Dos irmãos Está aqui assim Cantando Grandificando O nome do nosso Deus Vem aqui Todo mundo aqui Todo mundo aqui Está vendo a alegria Aqui do povo de Deus Aqui é assim A alegria do povo de Deus É assim A obra de Deus É assim Dessa maneira Ninguém está ganhando Um centavo aqui Todo mundo aqui Além de trabalhar Está contribuindo Com alguma coisa Financeira Para essa obra Acontecer A alegria do irmão Muitos chorando Outros pulando De alegria Isso aqui é o amor De Deus Irmão E o sentimento Da irmã Dada A alegria A alegria aqui é assim Livada a alma Do sentimento Dos irmãos Todo mundo aqui Irmão Nem que seja Cinco reais Do ouro aqui Para essa obra Estar assim É a escada 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 É o sentimento E o amor De Jesus Cristo Que é o Senhor Vem a glória 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Santo Deus Aleluia Vem a glória Vem a glória Vem a glória Glória a Deus É o nome Que vem do Espírito Canta a Maria Jesus Glória a Jesus Vem Senhor Vem Tu é bom Na nossa vida Deus Aleluia Ainda existe amor No meio do teu povo Deus Que o povo grama Senhor Por amor Aleluia Nós somos gratos A ti Senhor Por essa obra No meio do teu povo Dentro dessa mata Aqui na região De Cato Ceará Aleluia Meu Deus Que alegria No meio do teu povo Senhor Aleluia Aleluia Santo Deus Aleluia Deus Santo Deus Só o amor Meu Deus Meu Deus Olha Chega 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 Vem 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 A comunhão Olha 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 Isso Eita Deus Meu Deus Olha Como Deus É bom Meio escuro Meio escuro Sai o povo Epa Aleluia Glória 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 Aleluia Glória 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 Mão 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 na massa Mão na massa Mão na massa Fazendo a casa Da serva de Deus E manifestando E ainda o título do vídeo Esse povo ainda tem o amor de Deus Então O que vocês acham? Dê a opinião de vocês a este respeito As coisas boas Temos que mostrar Fiquem todos na santa paz de Deus Se inscreva no canal Quem não é inscrito Acione o sininho em todos os vídeos Que mais notícias virá por aí Fiquem com Deus queridos